Música Apenas 14 dos 75 municípios segipanos atingiram a meta de vacinação da campanha nacional contra a gripe influenza Segundo a gerência do núcleo de imunização do estado 390 mil pessoas já foram vacinadas no estado o que corresponde a 76% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde que é de pelo menos 90% do público-alvo A campanha de vacinação se estende até a próxima sexta-feira com o objetivo de minimizar os riscos da doença Nos últimos dois meses, Segip já confirmou três mortes por gripe H1N1 sendo a vítima mais recente um bebê de apenas 11 meses de vida de São Cristóvão, na Grande Aracaju Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil, em rede